Oh, 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 novinho, eu juro que contigo eu caso E pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor, na moral, na moral, na moral amor Vai tacar bunda, tacar bunda, tacar bunda no grau Taca bunda, tacar bunda, tacar bunda no grau Bota as mina pra sentar, bota as mina pra sentar Toca bunda, toca bunda, toca vaca bucrau Toca bunda, toca bunda, toca bunda no grau Toca bunda, toca bunda, toca vaca bucrau Tchau, tchau. Eu juro que contigo eu caso e pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor, na moral, na moral, na moral amor Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Bota as mina pra sentar, bota as mina pra sentar Toca bunda, taca bunda, taca vaca no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca vaca no grau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado